Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leve a mão, mas eu sou assim, brincar de amor Não, vai ser melhor pra você, você vai ver Mas se você quiser, chega mais, daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais, e amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão, deixa o amor em modo avião E amanhã acordar em paz E amanhã acordar em paz